Sabe que tomar medicamentos sem indicação de profissionais de saúde ou interromper um tratamento pode levar à resistência antimicrobiana? O que é resistência antimicrobiana? Os antimicrobianos são medicamentos utilizados no tratamento de doenças provocadas por micro-organismos. Se utilizados sem a orientação de um profissional de saúde, os micro-organismos podem ficar resistentes e os medicamentos para os tratar deixam de ser eficazes. Devemos evitar automedicação ou tomar medicamentos sem a orientação de um profissional de saúde. Façamos uso racional dos medicamentos. Instituto Nacional de Saúde Pública, promovendo a saúde.